Fala galera do canal, já entramos mais uma vez pra vocês, estou aqui na entrada do cemitério São João Batista, aqui na cidade de Lema, na cidade de São Paulo, logo ali está o velório, está chegando muita gente aqui na hora de falar para os tumbos, visitar, visitar isso aqui é muito grande de domingo aqui galera, como vocês podem ver, vou mostrar, tentar mostrar pra vocês ali a entrada certinho, tentar mostrar, já gravei lá dentro pra vocês, inclusive pra mim também né, e agora vou tentar gravar o bó, vou ver se eu consigo gravar lá, não sei se ela está fechada, vou tentar né, vou mostrar só um pouquinho pra vocês, a entrada dele, porque a entrada principal está fechada galera, aí tem que entrar paralelo, sabe, vou mostrar aqui pra vocês, aqui meio rapidinho, pode entrar na TV, cemitério São João Batista, e é isso galera, espero que vocês deixem o seu like lá, comente o que vocês estão achando aí dos vídeos, do canal, e é isso, vou mostrar aqui pra vocês aqui ó, aqui galera, aqui é a entrada dele, cemitério São João Batista, na cidade de Leme, na cidade de São Paulo, só que está fechada a entrada principal, como vocês podem ver, e aqui galera, é o velório, na área municipal, na entrada dele, na cidade de Leme, na cidade de São Paulo, a visitação está bem grande aqui hoje galera, como vocês podem ver ó, tem gente lá dentro, tem bastante gente lá dentro lá, e é isso galera, espero que vocês curtam, e deixem o seu like, pode dar bastante o canal crescer, tamo junto, é nóis galera, até o próximo vídeo, tamo junto, diretamente Leme, no estado de São Paulo.